Faz de conta que eu não sei de nada Outra noite em outra temporada Onde eu te quero demais, eu não sei te dizer Mandando sinais que você não quer ler Sonhando em ficar juntos dentro de TV até de madrugada Só eu e você, entra no carro e vambora Ah, quando você vem, eu deixo o mundo lá fora É tão gostoso ficar contigo, tá tranquilo agora É tão gostoso ficar contigo, tá tranquilo agora Faz de conta que eu não sei de nada Outra noite em outra temporada Onde eu te quero demais, só não sei te dizer Mandando sinais que você não quer ler Sonhando em ficar juntos dentro de TV até de madrugada Só eu e você, entra no carro e vambora Ah, quando você vem, eu deixo o mundo lá fora É tão gostoso ficar contigo, tá tranquilo agora É tão gostoso ficar contigo, tá tranquilo agora Só eu e você, entra no carro e vambora Ah, quando você vem, eu deixo o mundo lá fora É tão gostoso ficar contigo, tá tranquilo agora É tão gostoso ficar contigo, tá tranquilo agora